Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2012 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 16. A questão diz assim, considere o circuito abaixo. No circuito por onde passa uma corrente elétrica de 4 amperes, três resistores estão conectados a uma fonte ideal de força eletromotriz 20 volts. Os valores da resistência total desse circuito e da resistência Rx são respectivamente. Então, para a gente calcular a resistência total, basta eu usar a primeira lei de Ohm, que é quem vê? R. Qual é a DDP do sistema? 20. Certo? Qual é a resistência? É a resistência que eu vou calcular. E a corrente elétrica? Vale 4. Então, R é igual a 20 sobre 4. Então, a resistência total do sistema vale 5 Ohms. Agora, para eu calcular a resistência equivalente dessa associação aqui, pensa na seguinte situação. Só vou tratar dos meus resistores. Esse aqui eu vou chamar de X e aqui eu tenho um de 6 e aqui um de 4. Então, eu sei que esses dois camaradinhas aqui estão em série. Resistores em série, eu somo 6 mais 4, isso é igual a 10 ou 11. Aí, agora, aconteceu o seguinte. O meu, a minha associação de resistores, ela ficou dessa forma aqui, ó. Aqui está o nosso resistor que eu chamei de X e aqui eu tenho 10 ou 11. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, eu simplesmente digo que a resistência equivalente vai ser 10 vezes X, 10 mais X. Entendeu? 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 E aí, cara, agora eu vou usar a primeira lei de Ohm de novo. Quem vê, ri. E aí eu vou determinar quanto que vale o resistor X? Quanto que vale a DDP do sistema? 20. E a minha resistência? 10X divididos por 10 mais X vezes o 4, que é a corrente elétrica do sistema, não é? Então, olha só, eu vou ter aqui, ó, 20 que multiplica 10 mais X é igual a 40X, né? Esse sobe multiplicando e esse multiplica esse. Agora, faz a propriedade da distributiva, né? 20 vezes 10, 200, mais 20X é igual a 40X, beleza? Dá para tirar um zero aqui, dá para tirar um zero aqui, dá para tirar um zero aqui. Então, vai ficar 20 é igual a 4X menos 2X, certo? Então, eu sei que 20 vai ser igual a 2X, logo, X vai ser igual a 10 Ohms. Então, eu sei que o meu resistor X vale 10 Ohms e a resistência equivalente do sistema vale 5. Então, vamos lá. Os valores da resistência total desse circuito, 5 e a resistência de X, 10. Então, a resposta é 5 e 10. 5 e 10 está na letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.